Salve, salve família! Beleza com vocês? Cleiton Alha, só pra mostrar pra vocês aí galera, tá vendo só o que acontece? Ontem aí ó, deixei o Pepinho aqui pra fora Acabei tendo que dar uma saidinha, cheguei em casa, o tempo já tinha dado uma mudancinha E tava um ventinho um pouco mais frio Resultado galera, o Pep aí ó, ficou meio rouquinho, como vocês podem ver Essa é que é a diferença de você criar aí ó, os canários pé duro e os canários aí de raça O Pepinho aí ó, é meu Gloster Como vocês podem tá observando aí, vamos ver se ele começa a tentar cantar aí Um ventinho só que o bichinho tomou galera, aí já ficou meio rouquinho Mas como é uma rouquidão apenas, aí é da base aí da friagem Eu vou tá tratando ele com esse medicamento médio Mas é com isso que eu vou tratar ele aí, eu tô querendo que ele dá uma cantadinha aí Pra vocês verem aí como é que a vozinha dele sumiu Não sumiu 100%, mas está cantando aí Bem falhado aí, ele tem o cantinho bem limpinho aí, bem certinho Ele tá voltando a cantar agora aí, não tá com força total Mas já tá cantando muito bem E agora ficou rouquinho aí o meu amigo Pep Logo logo ele volta lá, ó, pra vocês verem, ó Olha lá, eu não quis cantar todo agora o canto dele não Mas ele canta muito galera Ele pensa num Glosterzinho aí Que tem o papinho bom pra cantar Infelizmente ficou meio rouco Mas como eu sei que foi só uma rouquidãozinha aí Baseada aí em questão de tomar um ventinho a mais Nada que seja desesperador com esse medicamentozinho aqui Daqui uns 3, 4 dias eu tenho certeza que ele vai tá bom Só vou agora recolher ele Acabei de colocar ele pra fora Não tinha percebido que ele tava meio rouco Vi ele começando a cantar agora Percebi que ele tá meio rouquinho Então o que eu vou fazer Vou recolher o bichinho lá pra dentro Evitar que ele tome vento Evitar que ele tome coisas geladas E dar esse tratamento com esse medicamento aqui pra ele por alguns dias E logo logo ele vai tá tinindo de novo Canta aí Pep, pra galera ver você cantando Olha lá galera Vão vendo aí? Ele tá cantando, mas ele não tá cantando ainda 100% Tá voltando a cantar agora aí o meu amigo Pepinho Mas logo logo ele vai tá estouradão aí E com a voz 100% de novo O Pepinho aí foi um dos últimos aí a sair da muda de pena Tá enxugando a muda agora Vão lá galotão, não vai querer cantar não? Tá com vergonha? Conseguiram perceber aí galera? A vozinha dele tá meio falha Ele canta bem mais do que isso Mas acho que por causa do celular Esse sem vergonha aí tá fingindo Que tá tímido Mas é isso aí galera Só fui mesmo pra fazer um registrozinho básico aí Pra vocês que me cobram um pouquinho mais Do dia a dia aí dos meus canários Estão vendo? Até aqui às vezes a gente tem uma surpresinha aí Por mais que a gente tente tratar aí Toma com maior cuidado Maior atenção pros bichinhos De vez em quando acontece um entreveiro aí Agora o Pepinho vai lá pra dentro ficar de boa Bem quietinho No quentinho lá dentro Até essa vozinha dele aí Voltar 100% E se Deus quiser Essa temporada o Pepinho vai tirar alguns Filhotinhos aí Show de bola Tá vendo que maravilha de exemplar aí galera? Pensa numa raça também que eu nunca consigo Ficar sem pelo menos um casalzinho em casa São esses Glosterzinhos aí Show de bola Beleza galera? Se você gostou do vídeo aqui até agora Likezinho maroto pra ajudar o pleitão Ativa o sininho de notificações Se já for inscrito Se não for inscrito Se inscreve aí Que logo logo Tem mais vídeos por aqui Forte abraço Até a próxima Falou Tchau